Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja imensamente feliz. Hoje nós vamos fazer uma pergunta ao baralho cigano. Vamos perguntar se, não, se não, por que é que eu penso tanto nessa pessoa? E se eu penso tanto nessa pessoa, por que que às vezes eu acordo de madrugada num sobressalto, como se essa pessoa estivesse ali comigo? O que que acontece? Qual é essa magia que faz com que eu sinta a presença desse ser humano tão próximo a mim? Antes eu quero compartilhar uma coisa com vocês. As pessoas têm me perguntado, às vezes eu posto uma fotografia de alguma, já deu pra perceber que eu gosto de salada, né? Eu posto fotografias de alguma salada que eu faço, de frutos do mar ou outras, né? No Instagram. E tem me pedido muito, Cristal, o que que é aquela salada? Como é que se faz aquela salada? Aí hoje eu vou, porque o prato principal pra mim, eu normalmente sirvo só uma salada com uma taça de vinho, alguma coisa nesse sentido. Então hoje eu vou fazer uma salada de batata e vou gravar e vou fazer um videozinho dela. Eu não vou emendar em vídeo nenhum, eu vou fazer ele por terem me pedido muito, tá? É uma salada que as minhas visitas gostam muito. Às vezes eu vario, às vezes eu faço com camarão, às vezes eu faço com bacalhau, o que tiver na mão. Hoje eu vou fazer com atum, aquele atum de latinha que vem conservado na água, não no molho. É o atum natural mesmo, tá? Eu vou fazer essa salada, é uma salada de batata e vocês vão ver. Então vocês vão estar recebendo uma notificação do canal da Cristal, meio maluca, né? Porque eu não quero misturar um vídeo com o outro. Esse vídeo eu vou fazer, vai ser o único e vai ficar aí rodando, né? Pra quem quiser ver o que a Cristal gosta de comer e como eu faço as minhas saladas, vocês podem ver. Eu vou fazer, depois de terminar esse vídeo da noite, eu vou fazer a nossa janta, porque aqui não se almoça. Nós só jantamos, né? O ano é um país onde não existe comida ao meio-dia, né? Eles comem qualquer coisa, eu me acostumei a comer frutas durante o dia e fruta ou um tomate, que é um fruto, né? Ou então um pepino, uma cenoura, enfim, eu não como, né? Não gosto de pão, então eu vou comer essas porcariazinhas assim durante o dia. Porcariazinha não, porque é saudável, tá? Mas, à noite, eu faço sim questão de uma refeição. E no verão é horrível comer comida quente, né? Eu não consigo comer e, de mais a mais, meu marido não é adepto ao arroz, não come arroz, não come feijão, nem pensar, só na salada, essas coisas. Pasta não é muito chegado. No inverno até que eu faço umas pastas gostosas, uma lasanha, um canelone, um tortellini, alguma coisa. Ou até mesmo espaguete, alguma coisa bem gostosa, né? Mas no verão eu gosto de comer... Eu faço aquela sopa tradicional de tomate gelado, que é uma sopa espanhola, aquela sim eu faço, né? Mas, no geral, a gente come salada. Então, hoje eu vou fazer um videozinho, uma salada. Eu vou estar postando por aí. Pra quem quiser ver, boa sorte. Não é muito saudável, porque tem bastante carboidrato, né? É... Por conter batata. Mas, isso vocês vão saber depois, tá bom? Bora lá. Vou perguntar ao baralho cigano por que que eu penso tanto nessa pessoa. Por que que eu acordo, às vezes, no meio da noite, assim, que eu pulo com a sensação de que a pessoa tá ali do meu lado, que a pessoa tá, né, tá perto de mim, que a pessoa, aquela sensação de que a pessoa te acordou com um tocar de pele, alguma coisa, né? Eu tenho certeza que com vocês já deve ter acontecido. Nem todos lembram dos sonhos, mas é bem interessante saber por que que isso acontece. Vamos lá? Eu vou baixar a câmera. Vou agradecer a Deus por tudo, por exatamente tudo. E nós vamos dar sequência ao vídeo, porque depois tem que fazer a janta e mostrar pra vocês, certo? Olha só. Bec 1, 2, 3. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento. A Deus pela mediunidade, por toda a espiritualidade presente, pelos ciganos, pelos não-ciganos. Pedir a Deus que nos proteja, que ilumine os nossos caminhos, né? E que nós possamos fechar mais um dia com chave de ouro, mais um dia de agradecimento, mais um dia de muita gratidão. Agradecendo pelo nosso alimento, agradecendo pela caminha que tá esperando. E pedindo a Deus que dê força aos plantonistas aí que precisam trabalhar à noite, tá bom? E também quero agradecer ao povo cigano por poder fazer parte dessa linda egrégora de amor. Pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês pelo teu joinha, pelo teu compartilhar, pelo teu feedback. Por qualquer colaboração aí no meu canal, eu sou muito grata. Quero indicar pra vocês alguns canais amigos, né? Que é a Cris do Café com Ciganos, o Teste das Cartas de Maria Padilha e o Márcio do canal Márcio Bens, né? Onde a gente toma o melhor café do mundo. Tá lá sempre o café do cigano Iago, né? O Iago presente. Quando o Iago tá por lá, tem uma xícara de café. Você pode ter certeza que o Iago tá por lá dizendo... Arriba! Bora lá? Vamos lá. Por que que penso? Por que que acordo tanto na certeza de sentir essa pessoa? Vamos ver a energia dessa pessoa com relação a vocês. E vamos ver também... Vou pedir aos ciganos que bendiga vocês, né? Que vocês possam ter uma noite, nessa noite, um sonho com o amor de vocês. E se você que é plantonista, que de repente você dá aquela fechadinha de olho, assim, dois segundinhos, né? Com a certeza de sentir uma brisa. É o teu amor acariciando você em pensamentos. Vou rogar essa praga pra você hoje. Ó, que praga gostosa. Quem é que não quer sentir a presença do outro, né? Todo mundo quer. Eu quero. Roda pra mim. Ai, como é bom. Deck 1, deck 2, deck 3. Vovó cigana, cigana do amor e cigana do ouro. Eu vou separar o deck 3, o deck 2. E nós vamos ao deck número 1. Deck número 1. Essa pessoa tá com a energia do karma. Meu Deus do céu, vocês andaram brigando? Algo não vai muito bem entre vocês. Mas isso é algo karmático que vocês precisam superar, tá? Talvez seja aquela tentação, aquele desejo, aquela vontade, aquela saudade. Só pode ser karma que essa pessoa não sai dos meus pensamentos. Não é possível. Penso na figurinha 24 horas por dia. Bem por aí, tá? Essa pessoa, você pensa nela porque essa pessoa pensa muito. E essa pessoa, ela sofre por você. Por isso a carta do karma. É uma carta karmática, tá? Onde a pessoa tá vivendo uma situação aí que de sofrimento com relação a você. Então é por isso que você pensa tanto nessa pessoa. Essa pessoa, ela te puxa quando ela pensa com saudades, quando ela pensa com desejo, quando ela, ela às vezes se recrimina por querer tanto, por talvez tenha algo aí que não tá ok, que não pode ser, mas é, entendeu? A pessoa se sente meio que culpada, meio que machucada. E ela pensa com tanta força, com tanta dor no coração que você sente esse reflexo. E às vezes essa pessoa, na noite, ela vai dormir pensando em você de um jeito que ela sonha com você, ou ela se transporta até você. E você literalmente sente. E quando você sente a presença da energia, porque na verdade é a energia da pessoa que se transporta, né? Quando você sente a energia da pessoa, você dá aquele, leva aquele susto. É porque a pessoa tá ali com você, tá? A energia dela estava ali com você. Vamos ver o que a vovó cigana quer dizer pra você aqui. O caixão, a aliança, os caminhos. A cruz, os peixes, a cruz, ó o karma aqui. A estrela, o buquê, a árvore, os trevos, a âncora e o rato. É o que eu disse, essa pessoa tá muito triste por não poder estar com você. E aí o desejo dela é tão grande de poder ter você, de poder estar com você. Porque muito provavelmente nós estamos falando de alguém que vive um triângulo. Essa pessoa tem alguém do lado dela, onde o ciclo, na verdade, o ciclo natural com essa pessoa já se encerrou há muito tempo. E aí ela continua do lado dessa pessoa, né? Ela sofre pro caramba. E ela vem, o sentimento de vocês é tão forte, a cada dia ele flui mais. É uma coisa que já não tem mais como sufocar. E aí então essa coisa carmática, né? Esse sofrimento por não ter coragem de encerrar um ciclo que na verdade já está encerrado. Mas pela não certeza de querer encerrar, pela insegurança de acabar com algo, né? De não querer soltar, ela sofre por você. E aí é um carma que se acumula, não só agora no sofrimento, mas um carma pra uma próxima vida. Por não cumprir aquilo que vocês vieram a cumprir, tá? Olha, é a ligação espiritual de vocês que faz com que você sinta tanto a presença do outro. Porque vocês dois vieram de uma outra vida pra ser feliz, pra recuperar o que vocês não viveram na vida anterior, tá? E tudo aquilo que poderia ser tão simples, né? Fica ali amarrado por questão de teimosia. Cristal, mas ele não é casado, ele não tem ninguém, então ele se segura a algo do passado que impede. Às vezes nós temos, é como se nós trouxéssemos, não é como ser, nós trouxemos algo de uma vida passada que bloqueia a nossa coragem de tomar uma atitude hoje. Talvez num casamento de uma vida passada, algo que aconteceu, que acabou de forma brusca. Aí o medo de enfrentar a realidade sem ter consciência daquilo. Um medo muito grande de enfrentar uma realidade e viver com você. Se sente presa. Toda vez que vai tomar uma atitude, essa pessoa se sente presa, tem medo, tá? E aí vai acumulando, vai sentindo essa dor. Isso é carmático, tá? E o pior, aqui vai acumulando de novo carma, porque não está conseguindo cumprir o que veio pra cumprir numa vida anterior, ok? Vamos ver aqui o que o Vladimir quer colocar pra nós. Cadê o Vladimir? Tá lá. Vladimir, vem cá. Rapaz, já se escondeu aqui. O sol, ó, os trevos aqui. O corte, esse corte entre vocês aí, vocês estão afastados, né? O corte é temporário por questões pessoais da pessoa, por uma outra aliança da pessoa, tá? Mas a conexão de vocês tá ali. E a pessoa, olha aqui, essa pessoa te segue nas redes sociais, essa pessoa te observa, essa pessoa te perturba o juízo, tá? E é por isso que você não esquece dessa pessoa. Olha só. As coisas ficam cada vez mais fortes. O sol aqui mostra queimando uma conexão muito forte, um desejo muito maluco. E é por isso que essa pessoa tem esses sonhos, esses desejos. E vocês aí, a energia de vocês se encontram e você leva esse susto aí na madrugada. E quando você pensa na pessoa, é a pessoa te desejando muito, tá? Ops, tchau! Opa, vamos pegar uma mensagem de cigano holandês? Vamos lá. Bora lá. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Seja sempre caloroso. Seja caloroso em algum gesto. Libere essa energia e traga a paz das pessoas ao teu envolto. Ou seja, parece que talvez essa pessoa até te procura por alguma razão, né? Mas parece que você não aceita. Talvez, eu entendo você, porque talvez essa pessoa seja comprometida e você não quer, ou você é comprometida e você não quer viver essa situação de triângulo. E aí você bloqueia. Mas quanto mais você bloquear, mais você vai pensar. Porque você vai pensar, eu preciso esquecer, eu tenho que bloquear, não posso viver porque é um triângulo, não posso, não posso, não posso, não posso. Mas você não libera. Então, aqui ele tá pedindo pra você soltar. Solte pra poder liberar e mostre um gesto de carinho. Seja, dê um sorriso pelo menos, mas assim solte. Não bloqueie, não tenta bloquear na marra que o efeito é o contrário, tá? É da mesma forma que eu digo, não tenta trazer na marra que o efeito também é o contrário. Porque a nossa mente mente e ela bloqueia. Eu qualquer dia vou aqui contar no vídeo o que o bloqueio emocional é capaz, tá? Vou compartilhar com vocês uma experiência que não tem nada a ver de homem, marido, mulher. Mas um outro acontecimento muito forte que eu tive na minha vida. Eu vou ainda compartilhar com vocês. Hoje já foi dose demais. Aqui está falando de receita aqui, tá louco, né? Não é possível. Vamos lá, pra você que escolheu o deck número 2, que escolheu o quarto sorrosa, pedra do amor, castigada do amor. Vamos ver como está esse amor. Por que que eu penso tanto nesse miserável? Aqui, ó. Vamos ver. Bah! Ó a conexão espiritual de cara aqui. A estrela. Aqui não tem dúvida. Aqui a conexão é tão forte. Mas nem na China tu consegue ter liberado esse cara ou dessa mulher. Olha só. O sentimento aqui é... Vocês estão interligados. É como se existisse. Aqui tem... Eu sinto o fio vermelho. Fio vermelho da vida. Sabe o que é, né? A conexão de amor muito forte. Aquilo que você traz. Vocês estão conectados pelo fio vermelho. Olha. Engraçado que eu não tinha sentido tão forte alguém ou numa tiragem. Numa tiragem generalizada. Esse... A presença dessa... Essa carta me sai bastante, mas eu não tinha sentido ela dessa forma. Sabe? Sabe? É. Aqui é conexão espiritual. É tudo. Aqui é tudo. Mesmo que você nunca vá conseguir viver essa história. Mesmo que você não vá viver esse amor. Não sei o que que... Não tô vendo a energia particular de ninguém, né? Mas olha. Olha só. E vocês, quando um pensa que o outro... Você muitas vezes pensa tanto na pessoa que lá vem uma mensagem. Ou então vice-versa, né? Vocês acabam se comunicando aí. Porque essa ligação, essa conexão é muito forte. É bastante sofrimento. E olha. Olha só. E eu vejo que pra vocês ficarem juntos, aqui também tem pessoas precisas. Vocês precisam adotar ir à direita ou à esquerda, né? Vocês dois juntos formam uma felicidade incrível. Vocês até estão meio que afastados justamente por causa disso aqui. Tem alguma coisa entre vocês que impede vocês estarem juntos. Só que saibam com certeza. Vocês são abençoados. Esse corte entre vocês não é definitivo. O sonho de amor de vocês está com essa pessoa. E essa pessoa com vocês. E essa conexão é tão forte. O triste de tudo isso é que nem sempre nessa vida nós conseguimos viver a nossa chama gêmea, a nossa alma gêmea, a nossa chama originária. Não é tão fácil como parece. Sempre existem muitas dificuldades. Sempre se tem uma roupa suja pra lavar antes que se possa gozar da plenitude, da alegria, da felicidade, da paz, do amor, né? Sempre tem muita coisa aí pra acontecer. E aqui eu tenho a impressão. Ou a pessoa está muito longe de vocês, ou a pessoa é comprometida. E ela precisa tomar uma decisão que caminho seguir. Então, vocês dois pensam demais. Por mais que vocês tentem parar, pra muitos até tá cortada a comunicação aqui, né? Por mais que vocês tentam parar de pensar, tem gente pensando bem além, tá? Não sei porque eu tirei mais uma carta. Mas essa pessoa, ela pensa tanto em vocês que o pensamento dela chega a vocês. E aqui também diz que mesmo que você estiver bloqueado ou bloqueada, já, já você vai receber a mensagem dessa pessoa. Talvez ainda hoje. Ó, que bom. Deus quiser, abençoe. E que os ciganos também digam que você tenha notícias. Porque tá difícil. Veja que aqui tá muito difícil ficar afastado. Vamos lá, cigana do amor. Agora é o Vladimir. Engraçado que nunca tinha me vindo o fio vermelho da vida, né? E aqui me veio o fio da vida. O urso. As nuvens. Olha. As barreiras. Talvez a distância. Talvez uma outra pessoa. Mas mensagens vão chegar. Você já nem acredita mais muito, né? Mas tem uma transformação. A cruz também se repete. Essa pessoa, ela vem ao teu encontro. Olha a paixão. Você acorda com a sensação absoluta de ter essa pessoa do teu lado. Essa pessoa vem nos teus sonhos. Ela vem ao teu encontro nos teus sonhos. Eu desejo tão grande, tão forte, é tanto amor que essa pessoa quase toma conta da tua vida, tá? A pessoa pode até não se dar conta. Ela pode pensar que é só paixão. Não é não. Tem algo bem mais forte. Olha quanta carta aqui mostrando o amor, tá? E o desejo, a mudança, a transformação. Eu vejo vocês se encontrando em breve, tá? Porque, é... Por mais que um puxa pro lado, outro pro outro. Quando solto, o fio volta e se atrai. Não tem jeito não, viu? Vamos lá. Contato físico, nesse caso, é muito importante e urgente. Olha só. Vocês têm esse contato espiritual, onde nas noites a energia de vocês se encontra, né? Porém, aqui diz que é urgente, é muito importante o contato físico. Porque vocês, um sem o outro, é como se a lamparina estivesse quase apagada. É como se não tivesse brilho, não tivesse perspectiva. Sabe por quê? Porque vocês dois se completam. Vocês estão amarrados por um fio. E quando esse fio, quando vocês estão afastados, essa conexão fica. Só que ela é tão forte que vocês chegam a sentir dor no corpo de tanta saudade. Então, já já, por isso que pede aqui, que é muito importante o contato físico. É muito importante que vocês se encontrem. Vocês precisam estar juntos. Vocês dependem um do outro. E olha, eu vou dizer mais uma coisa. Esse encontro tá prestes a acontecer. Porque saiu duas vezes a carta do encontro. Cadê? Aqui. Olha só. A carta da praça, a carta dos jardins, a carta número 20. Onde as pessoas se encontram. Então, você pode ter certeza absoluta. Essa pessoa está vindo aos teus encontros. Por mais que ela use o livre-arbítrio. Se ela não vier, o destino vai fazer vocês se encontrarem. E aí o bicho vai pegar. Tenho certeza disso. Tá? Mas Cristal, ele mora tão longe, tão longe. Mas os aviões voam tão longe. E os países estão começando a liberar os voos. As coisas vão acontecer. Tá bom? Então, as vezes as pessoas são teimosas, né? Esse daí tinha aparecido a carta do urso também, né? O urso mostra também muita teimosia. Ele tá resistindo, porque ele não quer dar o braço a torcer. O orgulho, talvez o achar que não pode, alguma coisa aí. Mas ele não vai aguentar. O amor aqui é mais forte, tá? A pirita, pai, pedra do ouro, cigana do ouro. A temperança. Tenha paciência. Tudo vai dar certo. É um reflexo da necessidade um do outro. Mas a carta pede, né? Mostra que a energia dessa pessoa é um pouco de resistência, tá? Ela tenta não ceder fácil. Você precisa manter o equilíbrio. Essa pessoa é que nem água mole. Tanto na pedra dura, tanto bate até que fura. Essa pessoa, você vai vencer. Basta você ter o equilíbrio, manter essa esperança acesa. Porque ela tem a conexão com você, tá? E é por isso que você não esquece. Não a esquece. Não o esquece. Só que esse daqui é tão típico daqueles casos 20 anos, 30 anos, 40 anos depois, né? Ah, mas não vai esperar ninguém. Perfeito. Vai viver a tua vida. É isso que tem que ser. Vai viver a tua vida. Porque quando for chegar na hora, a própria espiritualidade joga vocês no mesmo barco, tá? Ninguém pode parar 20 anos, 30 anos. Não, claro que não. Tá louco? Tem que viver a vida. Né? Viver os outros relacionamentos que você veio pra viver. Ninguém vem pra viver só um relacionamento. Sempre tem uma outra paixãozinha aí pelo meio, né? Então, viva tudo que você tem que viver. E lá na frente, pode escrever o que o Cristal tá dizendo. A lua, os sonhos, a lua e o sol, pá, temperança, claro. Tenha paciência. Por mais que vocês ficarem 30, 40, 50 anos, vocês vão se reencontrar. Vocês são chamas gêmeas, né? Esse afastamento entre vocês se faz necessário. Vocês aqui estão separando os caminhos de vocês. Cada um seguiu sua própria vida ou deve seguir sua própria vida. Porém, lá na frente, depois da metade da tua vida, essa pessoa volta pros teus caminhos. Olha, eu vejo você, homem ou mulher, vocês tomando, retomando contatos num determinado momento da vida de vocês. E aí sim, mais tarde na vida de vocês, vocês vão estar compartilhando a vida, a chave e a casa. Por mais que vocês tenham saudades, o que faz você pensar tanto? Eu tenho tido muito nas consultas, pessoas que dizem, Cristal, eu acabei com ele anos, tô numa boa aqui com fulana, com fulano. E agora, de repente, do nada, essa pessoa voltou pros meus pensamentos. Não consigo tirar da cabeça. O que que será que tá acontecendo? Tá bem? Tá bem? Não te preocupa, tá? A questão é que essa pessoa também tá sentindo do nada essa falta de você. E como se diz por aqui, a manga tá quase madura. Ela tá quase pra... a fruta está quase pra madura, né? Então, quando ela chegar do momento, vocês vão se encontrar. Vocês vão se reencontrar, tá? Olha aqui. Aqui tem uma coisa muito forte. Esse urso aqui me representa o imperador mesmo. A fortaleza, a reconquista, a busca, o querer, o desejar. Essa pessoa pensa em vocês com muito tesão, com muito amor, com muito bem-querer. Essa pessoa... os caminhos de vocês foram abertos. Cada um... em determinado momento da vida de vocês, cada um seguiu um rumo. Era melhor, né? Era o mais ajuizado, a mais razão. Só que... Essa pessoa tá voltando lentamente pros teus pensamentos. Muitos ainda estão só se correspondendo. Mas que tal, eu não conhecia a pessoa, ok? Então, pode ser alguém que vem da tua vida passada. Mas eu tenho certeza que existe essa conexão entre vocês. A temperança mostra, claro. O sol e a lua também, né? E agora vocês estão, então... Está chegando o momento de vocês se reencontrarem. Talvez você esteja num momento onde você sente uma energia e você não sabe de quem. Essa coisa, você sentindo essa energia de alguém. Parece que você sonha com alguém. Parece que você sente alguém próximo de ti. Alguma coisa. É esse teu imperador voltando pros teus caminhos, tá? Você não consegue parar. Você teve um sonho. Tem gente aqui que teve um sonho com alguém, mas não viu o rosto. E a pessoa desapareceu no sonho, assim. Foi embora. E aí ficou aquele... Você não consegue parar de pensar nesse sonho? É a energia da tua chama gêmea que tá se aproximando, tá? Ou então, se é alguém que você conhece, provavelmente vocês têm uma conexão aí de chama, tá? Ou então, de alma gêmea, né? Porque pode ser aquela questão do... Que o Márcio coloca nos vídeos dele. Se eu for no canal do Márcio Bens fazer oração das chamas gêmeas hoje, não pode esquecer, não. É muito importante, tá? Olha aqui a montanha. A cegonha, o homem, a criança, o caixão e a cobra. Olha, aqui eu vejo, assim, pessoas que estiveram afastadas. Você repete. Há bastante tempo que tinham seguido a caminha, né? Que se conheceram quando os jovens, mais jovens, talvez criança. Ou tiveram um namorico rápido, alguma coisa. E agora, vem a carta da transformação. Essa pessoa do nada reaparece. Bate aquela paixão louca. Você tá pensando que é só paixão, não é? Não. Aqui tem muito sentimento envolvido, tá? E... Porque o sol e a lua mostram essa conexão bonita. Então, se você tem pensado muito em alguém... Deixa eu ver aqui. É... Preste muita atenção nos sinais que o universo vai estar te dando com relação a essa pessoa. Porque tem uma conexão bem grande entre vocês, tá? Não é à toa que você tá pensando nessa pessoa, não. Esse é o tal do pensamento que vai despertando uma coisa misteriosa, né? É uma coisa que vem se arrastando, que vem, que vem e toma conta de você. Milagres e bênçãos. Em tudo na nossa vida tem um presente escondido. Ou seja, tudo na nossa vida é um presente. Tudo nós devemos valorizar, tá? Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu espero que vocês curtam a minha saladinha no próximo vídeo, tá? Beijos pra quem gosta de salada de batata, tá? Tchau.